A presidenta Dilma Rousseff lançou no Palácio do Planalto o Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Indústria da Construção. Veja como foi. O Compromisso Nacional para o Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na Indústria da Construção foi elaborado por meio de uma mesa de diálogo coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência da República e pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Participaram na formulação do documento seis centrais sindicais, confederações e a Federação de Trabalhadores da Indústria da Construção. Os empresários foram representados pelo Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada da Infraestrutura, Cinecom, e pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, SEBIC. Dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Senhora Presidenta da República, nossa querida Presidenta Dilma Rousseff, certíssimo senhor vice-presidente Michel Temer, senhor presidente da Câmara dos Deputados, nosso metalúrgico torneiro-mecânico Marco Maia. Queria saudar a ministra Gleisi Hoffmann, chefe da Casa Civil, e o ministro Paulo Roberto Pinto, do Trabalho e Emprego, parceiro nesta conquista do dia de hoje. E em nome dos dois colegas ministros, quero cumprimentar e agradecer a presença de todos os colegas ministros aqui presentes. Queria cumprimentar os companheiros das centrais sindicais aqui presentes, da CUT, da Força Sindical, da CGTB, da CTB, da UGT, da Nova Central Sindical, assim como também os companheiros das confederações da CONTICOM, CONTICOM, FENATRACOP, CNTIC, CNTI e também os companheiros da CONDUTAS, que estiveram conosco até um certo momento do debate e esperamos retornem para a construção dessa mesa daqui para frente. Queria saudar também a presença dos senhores dirigentes das entidades empresariais do CINICOM e da SEBIC, que tiveram importante papel nesse processo, e dirigentes de outras entidades como o IPEA, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, a OIT, o PNUD, a Unesco e o DIESE, que emprestaram um apoio muito importante a esse processo. Cumprimentar os senhores senadores, deputados federais presentes, sindicalistas, companheiros, e dizer que a assinatura desse compromisso nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na indústria da construção civil, deve ser saudada, a meu ver, por duas razões fundamentais, entre outras. Em primeiro lugar, é porque esse compromisso, ele incorpora novos procedimentos que contribuem para humanizar as relações e o ambiente de trabalho da indústria da construção com ganhos para todos. Ganhos para os trabalhadores, porque representa a melhoria do ambiente e das condições de trabalho tão almejadas. Com a criação de mecanismos que asseguram, na prática, a dignidade e a segurança tão almejada por todos. E para os empresários, esses novos mecanismos tenderão a reduzir conflitos, a estabelecer novos patamares de satisfação do trabalhador, com reflexos positivos no dinamismo de obras e na produtividade geral do setor, ao nosso ver e nosso expectativo. O resultado que apresentamos hoje é um avanço inovador, conquistado ao final de um ano de debates e negociações muito acaloradas e 19 longas reuniões de trabalho, muitas vezes a gente achando que elas nem chegariam ao final de tantos problemas, de tanta contradição, mas profícuas e dessas reuniões, desse processo, eu queria destacar alguns pontos que são muito importantes. Primeiro, pela abrangência nacional das decisões tomadas, que vão contribuir muito para dar um equilíbrio econômico e social entre as diversas regiões do país e as condições diferenciadas de trabalho que nós temos. Segundo, pela previsão de se constituírem comissões de saúde e segurança nos canteiros de obras, diminuindo-se os riscos de acidentes, doenças profissionais e situações de risco. Ou seja, nós não eliminaremos naturalmente os movimentos de mobilização e greve por questões salariais, mas esperamos eliminá-los pelas questões de segurança e condições de trabalho, visando, portanto, a constituição de um trabalho efetivamente decente na área da construção civil e da construção pesada. Além disso, um passo muito importante, que é a garantia da representação no local de trabalho. Sonho de muitas categorias de trabalhadores no Brasil e que hoje a construção civil, nesse processo, na construção em geral, nesse processo maduro de diálogo conquista. e podendo, assim, serem solucionadas no dia a dia, no próprio local de trabalho, antes de uma grande ampliação de conflitos, as questões da relação trabalho e capital que surgem a cada momento nas obras. Previsão de regras para o recrutamento, pré-seleção e seleção que humanizam o processo de contratação, eliminando a indesejada intermediação, muitas vezes fraudulentas, dos chamados gatos na construção. A coordenação de instrumentos legais e políticas públicas, visando eliminar impactos sociais negativos das grandes obras, em especial quando o deslocamento de grandes contingentes humanos para regiões de baixa densidade habitacional. E, por fim, a garantia, senhora Presidenta, da qualificação social e formação em temas como cidadania, direitos do trabalhador, processo do trabalho e a sua relação com a saúde e mecanismos de regulação e proteção à saúde. Senhoras e senhores, para além desses ganhos concretos, a outra razão não menos importante para saudar o compromisso que aqui assinamos é a questão do método de governo que leva a essa conquista. Esse método do diálogo, já implantado com muita força no governo anterior do presidente Lula, o método do verdadeiro ganha-ganha, em que o diálogo, em que a negociação muitas vezes tensa entre governo e sociedade, nos leva a construir soluções maduras. E a presidenta Dilma foi categórica e determinante na questão de nós darmos sequência a esse processo. Nós queremos ressaltar esse aspecto do diálogo e, por isso, eu quero render minhas homenagens às entidades que hoje assinam esse acordo, aqui representadas hoje, porque elas são as verdadeiras autoras desse compromisso e que aqui hoje se celebra. Esse compromisso é resultado da maturidade, da visão de país, da visão de nação, da visão de cidadania que os senhores desenvolveram. Além dos protagonistas que eu saldei, eu não posso deixar também de registrar a contribuição essencial dos companheiros do Diese no dia a dia, fundamentais para esse diálogo, do IPEA, que prestaram uma assessoria técnica fundamental e a participação sempre competente e empenhada dos nossos companheiros do Ministério do Trabalho e Emprego e da Casa Civil no arredondamento final desse processo, além de companheiros da Secretaria-Geral, que eu queria aqui destacar. Quero, por fim, ressaltar que esse entendimento representa um grande avanço para o nosso país. lembro que esse compromisso se espelha na iniciativa tomada pelo meu antecessor, ministro Luiz Dulce e então presidente Lula, na questão da cana-de-açúcar do setor sucroalcoleiro. Foi o resultado adequado daquele compromisso que nos inspirou, num momento de crise, quando eclodiram os problemas em geral em Santo Antônio, a construir esse nosso compromisso que hoje estamos abrindo. Talvez seja suficiente dizer que estamos todos amadurecendo. Estamos aprendendo a convergir em torno de temas em que a regra anterior era, muitas vezes, a gente se dividir. Eu espero e peço a Deus que ele nos ajude a gente a levar esse método e esse entendimento desse tipo de situação para as mais variadas categorias profissionais. O compromisso que nós firmamos hoje, esperamos, seja de fato uma referência para que a gente possa aplicá-lo em outras áreas. E possamos, assim, fortalecer a nossa economia, construir um desenvolvimento mais harmônico e que distribua mais igualitariamente os seus benefícios. Eu queria, presidenta, com a sua licença, pedir uma calorosa salva de palma àquele que foi, na verdade, da parte do governo, o peão que construiu todo esse processo, esse acordo. É o nosso hispano-brasileiro, Feijó, a quem eu rendo as minhas homenagens. E encerro dizendo que o nosso trabalho apenas começa. A assinatura do acordo de hoje não é um ponto de chegada, é um ponto intermediário de um primeiro momento a partir do qual nós teremos muito trabalho e espero muitas vitórias para os trabalhadores, para os setores empresariais, para o nosso país. Muito obrigado. Nós solicitamos aos oradores desta cerimônia que observem o tempo de três minutos para os seus pronunciamentos no intuito de dar oportunidade a que mais oradores possam fazer uso da palavra. Nesse momento, nos convidamos para fazer uso da palavra o senhor Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores, UGT. Amigos e amigas, Sala Presidenta, a minha companheira Dilma Rousseff, seu vice-presidente, Michel Temer, meu amigo Gilberto Carvalho, ministro Agreide, ministro Paulo. Então, esse é um momento realmente ímpar. O sentimento que há no Brasil é um sentimento de esperança, um sentimento que o dia de amanhã vai ser melhor que o dia de hoje. Isso iniciou, com certeza, com o nosso presidente Lula, que fez uma revolução no nosso país. Uma revolução silenciosa, forte e firme. E agora, com a presidenta Dilma, nós temos percebido, com esse olhar feminino, com a sua história, com o seu compromisso, nós temos hoje um Brasil que nos orgulha de sermos brasileiros. Presidenta Dilma, esse evento que hoje congrega as centrais sindicais, a área empresarial, realmente tem um dedo fundamental. Foi o dedo do governo que teve esse interesse de ver, naquela área onde havia precariedade, informalidade, desrespeito à cidadania, implantar, hoje, no Brasil, o trabalho decente. E não há dúvida que a atividade desenvolvida pelo Gilberto Carvalho e pelo nosso companheiro de chão, o companheiro Feijó, não podia ser outro o resultado. Gilberto Carvalho tem uma origem que nos orgulha profundamente. É uma pessoa que tem uma relação especial com os moradores de rua. Não podia ser diferente esse resultado. Agora, não há dúvida, senhora presidenta, que o equilíbrio conseguido com a área empresarial e que vai dar um exemplo para várias outras atividades que ainda carecem do respeito à cidadania do trabalhador, com certeza esse vai ser o grande modelo. Agora, a estrutura sindical brasileira, que muitas vezes é atacada, é a melhor estrutura do mundo. Vamos continuar lutando pela unicidade sindical. Vamos ser contra essa distribuição de sindicatos, esse banditismo que infelizmente acontece. Senhora presidenta, no Ministério do Trabalho tem hoje um sindicato de trabalhadores de material de construção formado de bandidos. E o Ministério do Trabalho está quase dando essa atividade para ser formalizada. Nós somos contra isso, somos a favor desse sindicalismo forte, sadio, em prol de um Brasil que respeite os trabalhadores. Nós estamos vivendo hoje o governo mais importante do nosso país, o governo de Dilma Rousseff, o governo dos brasileiros. Essa atividade que vamos assinar hoje é o princípio da inclusão social, do respeito à cidadania. Viva o Brasil! Na sequência, fará uso da palavra o senhor Ubiraci Dantas de Oliveira, presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil. Bom dia a todos. Gostaria de saudar a nossa presidente Dilma Rousseff, saudar o ministro do Trabalho, o presidente da Câmara, Marco Maia, metalúrgico, nosso amigo de muitos anos, o senhor Michel Temer, vice-presidente da República, senhora ministra, senhor ministro Gilberto Carvalho. Eu queria dizer que esse é um momento histórico para o nosso país. Considero que esse acordo firmado, os gatos agora só vai miar e não vai fazer mais nada contra os trabalhadores brasileiros que tanto prejudicaram o nosso país. Estou muito feliz porque saúde, segurança no trabalho, melhores condições de trabalho vai dar oportunidade para essa categoria tão sofrida poder ter um lugar ao sol e se desenvolver um pouco melhor, presidente, presidenta. Então, isso vai dar exemplo, abrir espaço para outras categorias, que outros empresários possam estar sensibilizados com essa situação. E a nossa saudação também àqueles que não tiveram oportunidade de estar aqui porque morreram nos acidentes de trabalho, que deixaram a sua família, mas que a luta deles valeu porque a gente está aqui hoje assinando um acordo com todo mundo, que vai beneficiar todo mundo, trabalhadores, governo e empresários. Torço profundamente, senhora presidente, para que não haja uma frustração desse acordo do ponto de vista do desenvolvimento econômico do nosso país. Crescemos 7,5% no governo anterior. Estão decretando, através de forças externas, que o Brasil não precisa crescer, não tem que crescer. É necessário o crescimento. Por que a Argentina cresceu 9,2%? Vários países da África, da Ásia, houve um crescimento e nós não podemos crescer. Nós temos que crescer. Vamos ajudar a senhora no que for preciso. Na hora da diversidade ou na hora da dúvida, pode contar com a classe trabalhadora que nós vamos estar de braços abertos para a senhora, para poder fazer esse Brasil avançar ainda mais do que já avançou até agora. Temos certeza disso, minha senhora, quando, minha presidente, para nós é fundamental aquelas palavras que a senhora disse, no dia 26 de janeiro deste ano. Para nós, crescimento sustentável, a senhora dizia. Para nós, crescimento sustentável significa crescimento acelerado para poder distribuir riqueza. Para nós, crescimento sustentável significa a criação de um amplo mercado de bens, de consumo de massas, que passa a dar sustentação interna ao nosso desenvolvimento. Na maioria dos países da região da América do Sul, dentre eles o meu país, o Brasil, estão em cursos importantes de transformações econômicas, sociais e políticas. Nossos países crescem, enquanto outras partes do mundo vivem a estagnação. Nossos países hoje não sacrificam sua soberania frente à pressão das potências, grupos financeiros ou as agências de classificação de risco. Estamos nessa, junto com a senhora, com profundidade. Quero dizer para os senhores, essa crise não é mundial. Essa crise é do sistema financeiro, é dos monopólios, porque vários países estão crescendo. E para dar essa força, essa sustentação, no mês de março e no mês de abril, trabalhadores e empresários vão ocupar as ruas do Brasil para que os juros caiam, para que o câmbio fique equilibrado, para a gente poder defender o emprego, a distribuição de renda e o desenvolvimento do Brasil. Parabéns, presidenta, por essa iniciativa. Queria saudar, isso foi muito importante, o papel do governo nessa negociação, através desse excelente companheiro ministro, Gilberto Cavalho, e do companheiro Feijó, que, às vezes, acima de nós mesmo, pedia paciência e tranquilidade, e também para os empresários, e chegamos a um bom termo, com negociação, com maturidade. Então, a senhora está de parabéns por ter conduzido esse processo através desses companheiros. E peço a senhora, vamos juntos, vamos para a frente que atrás vem gente. Viva o Brasil, viva os trabalhadores brasileiros, viva o desenvolvimento nacional. Neste momento, ouviremos as palavras do senhor Paulo Simão, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Cara, presidenta Dilma Rousseff, senhor vice-presidente Michel Temer, senhores ministros Gilberto Cavalho, Gleisi Hoffmann, Paulo Roberto, presidente da Câmara, Marco Maia, senhores ministros, senhores parlamentares, companheiros empresários, companheiros trabalhadores. Presidenta, mais uma vez estamos aqui nesse palácio para um evento dessa magnitude. É uma honra para nós poder representar, podermos representar os empresários, num momento tão importante como esse, num avanço tão importante como esse. Uma novidade para nós, a gente já tem trabalhado junto com as centrais sindicais, alguns pontos de convergência, mas realmente esse avanço é um avanço mais importante, são questões que vêm sendo trabalhadas já há algum tempo e que agora se consolidam neste trabalho, neste acordo, neste compromisso. Num momento extremamente importante do setor, a indústria da construção civil, construção pesada, mercado imobiliário, vem crescendo, se consolidando, amadurecendo, isso tem sido a tônica do ano após ano. E a perspectiva nossa de frente continua a mesma. Nós temos aí o setor, uma grande responsabilidade, principalmente nesse momento em que o mundo vive uma crise, vive essas dúvidas do tempo dessa crise na Europa, nos Estados Unidos. E nós, aqui no Brasil, podemos confortavelmente dizer que estamos num rumo correto, estamos crescendo e nós temos absoluta consciência do papel que a nossa indústria da construção tem neste momento. Mais ainda, senhora presidenta, senhores ministros, senhor vice-presidente, é o futuro que a gente vislumbra. Hoje nós estamos também vislumbrando muitas novidades, muitos avanços no setor. Com a inovação tecnológica, que é uma realidade hoje já no setor e que vem se aprimorando. A questão da construção sustentável, que hoje é um tema que nós não podemos, de forma alguma, eliminar do nosso dia a dia. A questão dos projetos que nós temos como prioridade, como é o do saneamento, que a gente continua insistindo no nosso sanear e viver. Minha Casa Minha Vida, agora, iniciando a sua segunda etapa de um projeto que já é vitorioso e que já deu aí grandes resultados. E que eu diria, foi um grande exemplo prático desse momento que nós estamos vivendo aqui hoje nesse acordo. Porque foi o primeiro projeto que eu tenho conhecimento na minha vida de consultor, que foi um projeto 100% formal, que buscou formalidade, que é uma das grandes vantagens de um acordo como esse, fugir da informalidade cada vez mais. Isso que o nosso companheiro Bira falou aqui dos gatos, é uma guerra constante que a gente tem, não nos interessa como cidadão brasileiro, nem é como consultor, que a gente tenha realmente essa informalidade no setor. Então, eu acho que este documento, este compromisso que a gente assina aqui, que foi tão bem conduzido pelo ministro Gilberto e pelo nosso companheiro Feijó, realmente é um momento muito importante. Eu que não poderia deixar de citar aqui, eu sei que estamos aproximando aí do dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, e de registrar aqui a nossa alegria, a nossa satisfação de um processo que vem sendo desenvolvido dentro do setor. Hoje, as mulheres já são mais de 6% dos contingentes das nossas obras. Isso é uma mudança profunda que vem ocorrendo nos nossos canteiros de obras. E eu posso afirmar para a senhora que, com grande qualidade e eficiência, as coisas realmente mudaram profundamente a partir do momento em que nós, lá em 2007, com o governo, a gente assinou aquele programa do Próximo Passo, que visava formar 180 mil pessoas do Bolsa Família. Infelizmente, formamos algo como 60 mil, mas foi um grande avanço. 60% daqueles alunos eram mulheres, e que hoje elas estão indo nas nossas obras, certamente isso vai consolidar cada vez mais, com grandes ganhos, eu não tenho dúvida nenhuma. E, finalmente, senhora presidente, quero ressaltar o fato de que o documento que nós assinamos é um documento que tem caráter de voluntário, e não podia ser diferente, porque as diversidades ainda são muito grandes, entre empresas, entre regiões, entre tipos de obras. Nós temos que lembrar como é que começou esse movimento todo, em função daqueles problemas que nós tivemos lá no Rio Madeira, que eram megas obras, aquilo ali foi o estopim dessa coisa toda. Mas que foi bom, porque a gente começou um entendimento tripartite no sentido de ajustar esse documento. Mas, na verdade, é que a situação das mais de 170 mil empresas que hoje nós temos formais no Brasil, não é uma tarefa simples que a gente, não é, ministro, que a gente vai alcançar isso rapidamente. Mas é importantíssimo que esse documento seja aceito, até como caráter pedagógico. Eu acho que é importante que a gente agora leve essa mensagem para o Brasil inteiro, no sentido de mostrar aos empresários que esse avanço tem que vir e tem que aprimorar a cada vez mais. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos avançar no nosso grupo tripartite, não é, ministro? Vamos trabalhar o regimento interno. Esse regimento interno vai, certamente, melhorar muitas as condições e facilitar o andamento desse compromisso. Eu tenho dúvida nenhuma que vai ser um grande sucesso. E, finalmente, eu quero desejar muito profundamente que esse acordo atinja realmente esses objetivos, principalmente na redução das tensões, na organização dos nossos canteiros. e estimular cada vez mais o diálogo do setor. Então, parabéns ao governo, parabéns aos trabalhadores. Eu acho que o setor da indústria da construção parte agora de um novo patamar, com uma outra responsabilidade, com uma outra dimensão. Muito obrigado. Será concedida a palavra, nesse momento, ao senhor Wagner Gomes, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Bom dia, presidenta Dilma, ministros, vice-presidente da República, presidente da Câmara, nosso ministro do Trabalho, a ministra-chefe da Casa Civil, que, aliás, teve, na militância, ela participou da UJS, União da Juventude Socialista, a nossa ministra. E eu acho que ainda poderia continuar participando. Eu acho que esse momento aqui, ele só é possível quando você tem, primeiro, um governo popular, quando você tem empresários interessados em melhorar as condições de trabalho e quando tem um movimento sindical, como tem o Brasil. Os vários avanços que os trabalhadores tiveram no Brasil, em grande medida, o movimento sindical sindical, foi responsável por isso. Por mais atacado que ele seja, o movimento sindical brasileiro, ele é responsável por grandes conquistas dos trabalhadores. Nós vamos ter uma coisa que eu acho que já chegou em outros, nunca chegou em outros setores, que vai chegar aqui. Organização por local de trabalho na construção civil. Isso era impensável, porque a organização do lugar de trabalho na construção civil, isso era uma heresia. E isso é a questão importante, o fim deste chamado gato, dessa picaretagem que destratava os trabalhadores. E a comissão permanente tripartite. Então, esse ato de hoje, ele abre uma nova estrada nas relações de trabalho na construção civil, que é o setor mais complicado para atuar. Então, nós temos que sair satisfeitos daqui hoje. Agora, como nós somos sindicalistas, e sindicalista, ele, o bicho é chato, ele acaba de conseguir uma coisa e já emenda outra. Eu acho que essa postura dos empresários, nós devíamos, eu digo nós, o governo, nós, os sindicatos, ver essa questão da indústria. As centrais, presidentes e os empresários do setor produtivo, nós estamos fazendo várias reuniões para ver como é que também possa o governo entrar nessa parada da questão da indústria nacional. Então, isso é importante. Tem uma questão também da aposentadoria que precisamos resolver, tem algumas pendências, mas a gente só resolve com o governo como é o seu, como foi do Lula. Porque se não fosse isso, nós não teríamos nada disso. E nós estamos reivindicando desse governo, porque nós sabemos que esse governo é um governo popular, eleito com o apoio das centrais sindicais, e por isso que nós estamos reivindicando, porque senão a gente nem perdia tempo. Então, essa fase nossa, do sindicalista, a gente espera conseguir muita coisa. E para não dizer que eu não falei dos juros, dos juros altos, o movimento sindical também, esse problema do juro, baixar o juro, essa questão do câmbio, para que a gente possa, nosso país desenvolver mais. Então, nós temos muita coisa para resolver, mas nós temos um movimento sindical, um movimento popular e um governo disposto a resolver os problemas brasileiros. Muito obrigado. E eu gostaria de fazer propaganda aqui do Miraldo Vieira, que participou pela CTB, desse grupo que tirou esse acordo, o companheiro que está sentado ali, nosso baiano, sentado, calmo lá, tranquilo. Obrigado e um abraço a todos. Obrigado. Ouviremos agora as palavras do senhor José Calixto Ramos, presidente da Nova Central Sindical dos Trabalhadores. Excelentíssima senhora presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, nobres ministras e ministros da Casa, ministros dos Tribunais Superiores, nobres parlamentares da Câmara e do Senado, presidente da Câmara, vice-presidente, companheiras e companheiros dirigentes sindicais, patronais e de trabalhadores, sociedade em geral. Eu queria, preliminarmente, e vou tentar os três minutos que nos foi concedido, em que pese eu merecer um pouco de desconto, me utilizando do Estatuto do Idoso. E o raciocínio é mais lento. Mas eu queria dizer, preliminarmente, os nossos cumprimentos, os cumprimentos da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria e os cumprimentos da Nova Central Sindical de Trabalhadores. Como eu milito na atividade sindical como delegado de fábrica desde os 20 anos de idade, eu posso afirmar com muita firmeza, depois dessa longa caminhada pela estrada da vida, amassando muito barro, como a gente diz normalmente no nosso estado, posso afirmar com firmeza que este momento é um momento histórico para a classe trabalhadora, para os empresários e para o governo brasileiro. Jamais poderíamos esperar, quem vem do passado, que nós chegássemos ao entendimento, mesmo depois de discutir cerca de nove meses e chegarmos ao denominador comum que chegamos hoje. com discussões às vezes mais acirradas, menos acirradas e cada um cedendo um pouco. É evidente que a tudo isso deve-se muito a perseverança, a tática, o jeito do ministro Gilberto Carvalho e do companheiro Feijó. Não há nenhuma dúvida. Não fora o jeito como eles tratam o problema do governo, talvez nós não tivéssemos chegado a esse desiderato que vamos assinar agora. Mas é importante salientar que a época, para confirmar o que estamos dizendo agora, na minha época, que o sindicalismo era talvez até mais arraigado, mas era muito misturado com as questões ideológicas, o dirigente sindical não podia ir ao escritório de uma empresa e tomar um cafezinho pequeno, que aí ele já seria olhado com maus olhos, considerando que a época havia duas classes, trabalhadores e empregadores, cada um por um lado. Não havia a possibilidade desse entendimento. E aí nós começamos a fazer o sindicalismo dentro dessa linha, da linha do respeito, da linha mais ética possível, da linha da solidariedade e da linha do reconhecimento, que não pode haver separação entre patrões e empregados, porque um depende do outro. E foi essa conclusão que nós chegamos agora. Portanto, senhora presidenta, fique certa de que o vosso governo está trabalhando na direção que os trabalhadores e a sociedade brasileira sempre desejaram. Para finalizar, eu queria só chamar a atenção para um fator que acho muito importante. Portanto, este é o primeiro passo que estamos dando. O segundo passo, que talvez seja o mais difícil, é levar esse acordo para a prática, para os canteiros das grandes obras. Ali é que nós vamos encontrar os desafios. ali é que os patrões e os trabalhadores vão ter que confirmar aquilo que discutimos e que vamos assinar agora. De todas as formas, nós só temos que louvar e agradecer a paciência de todos, todos os atores que trabalharam durante esse período para chegar a esse denominador comum que chegamos agora. Creio que foi uma vitória, não apenas para os trabalhadores do setor da Constituição, uma vitória para a sociedade, foi uma vitória para o governo e, em consequência, uma vitória para a nação brasileira. Agradeço a oportunidade e espero agora poder, na prática, fazer o mesmo que estamos fazendo aqui, assinando esse documento. muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o senhor Rodolfo Tourinho, presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada. excelentíssima senhora presidente da República Dilma Rousseff, excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Michel Temer, senhor presidente da Câmara, Marco Maia, ministro Gleis, ministro Gilberto Carvalho, ministro Paulo Roberto, senhoras e senhores ministros, companheiros, representantes do setor da Constituição Pesada, que aqui estão com sua presença, confirmando o maior compromisso com esse acordo. representantes dos sindicatos e das centrais de trabalhadores, que trabalhamos juntos ao longo desses dez meses, e mais autoridades aqui presentes. E, como presidente executivo do Sindicato Nacional da Constituição Pesada e Infraestrutura, é que compareço a essa cerimônia de assinatura desse compromisso, fruto, sim, de boa vontade, da disposição para o diálogo e do desejo de todos os participantes em colaborar com o desenvolvimento econômico e, por meio dele, do desenvolvimento social do Brasil. Tivemos um momento ímpar. Estamos consolidando o marco na história das relações entre capital e trabalho e governo, com alguns dos principais agentes econômicos do país, irmanados em torno do objetivo comum de construir uma nação mais próspera e mais justa. Portanto, excelentíssima presidente Dilma, ouso dizer que este compromisso marcará o seu governo. Estamos firmando um modelo de pacto que pode ser estendido a outros segmentos organizados da vida nacional. Esse amálgama que unificará com a força do entendimento, outra vez, o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social. Ao longo de dez meses, debatemos, concluímos e celebramos compromissos em torno de seis temas, de seis diretrizes, desde o recrutamento e a contratação de pessoal até a sua formação e qualificação. Neste período, eu destaco o papel decisivo do ministro Gilberto Carvalho, da mesma forma que destaco o papel também decisivo de Feijó ao longo de todas essas negociações e que acabaram fazendo este grande acordo entre governo, empresários e trabalhadores. Neste período, senhora presidente, nós vimos que era imperativo tratar das condições de trabalho e, da mesma forma, das consequências das obras no seu entorno. Das consequências dessas obras, dando a elas um caráter extremamente especial e de atenção. E mais, buscando no diálogo com as representações sindicais no local do trabalho, a certeza de poder resolver possíveis conflitos, marcando o início do novo tempo de diálogo social. A semente do diálogo é uma construção que deve ser levada adiante e é nisso que nós acreditamos. Esse diálogo social que representa a quebra de antigos conceitos anacrônicos, nos quais capital e trabalho, agentes econômicos, parceiros do desenvolvimento, eram antagonizados por motivos ideológicos. Diálogo social que deve buscar pautas comuns de trabalho, porque nós as temos, trabalhadores e empresários. O Cinecom pretende não só fazer com que este compromisso se cumpra na acepção mais restrita das suas diretrizes, mas avançar em busca de uma ação ainda mais galvanizadora do desenvolvimento. Representamos nós, os empresários que aqui estão presentes, uma parcela expressiva do PIB. Temos compromisso com todos os projetos do PAC, o maior programa de infraestrutura que este país já viu, conduzido por V. Exª. Somos um setor intensivo em mão de obra e temos consciência de que o futuro do país exige bastante da nossa contribuição. E podemos, portanto, não podemos, portanto, furtar-nos a irmos além de nossa atividade fim. Uma obra deve ser maior do que uma obra. Ela tem de contemplar a amplitude do seu entorno. Usinas hidroelétricas, aeroportos, rodovias, ferrovias, portos, devem deixar um colar de iniciativas favoráveis ao bem-estar das comunidades residentes na sua faixa de influência. Com esse objetivo, o Cinecom trabalha um projeto que pretende ampliar a sustentabilidade do país. Estamos concluindo parcerias com o Senai e o SESI, para iniciarmos um amplo programa de formação e qualificação de pessoal. Atendendo, é bom que se diga mais do que o previsto no próprio acordo, e transformando nossos canteiros de obra em canteiros de escola. Da mesma forma, sempre com o propósito de ampliar o nosso compromisso, estamos estudando como medir, da forma mais adequada, através de indicadores, as consequências das obras nos entornos delas. Excelentíssima Presidente Dilma Rousseff, firmado o compromisso, garantimos em nome das empresas aqui presentes nosso compromisso com o seu governo e com o desenvolvimento do Brasil. construindo obras de infraestrutura dentro de um conceito que vá além do convencional da sustentabilidade, em que o operário saia mais qualificado de quando iniciou o trabalho, e que as comunidades do entorno fiquem mais prósperas depois das obras. Por fim, Sra. Presidente, tenho certeza de que esse acordo se pautará dentro de critérios que refletem um enorme senso de justiça de Vossa Excelência, do qual sou testemunha pessoalmente e por experiência pessoal. Muito obrigado e vamos em frente com esse grande acordo que está sendo finalizado hoje aqui. Aplausos. 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 Aplausos.